Música Bem vindos ao canal Aventura Mecânica Automotiva Hoje dica rápida Fiat Argo 2019 1.03 cilindros Vou mostrar para vocês aqui um problema que o cliente está reclamando Esse carro chegou aqui com problema de lâmpada queimada, tá bom? Ela falou que trocava lâmpada e não resolvia Aí aparecia dois defeitos Esse é o que está agora, tá bom? Vamos lá Vamos esperar focar B1009 Tensão da bateria fora de faixa Dava como presente Agora está passado, tá? Eu vou apagar essa memória ainda E o outro defeito que aparecia Era o B162E Farol baixo direito Então nós verificamos todas as luzes A única lâmpada que não funcionava Era a do farol baixo Fora o baixo lado direito Era uma lâmpada H7 Trocamos a lâmpada E continuou dando a informação no painel De que tinha problema na iluminação E a luz continuava acesa Apagávamos a memória Põe o motor para funcionar Pisava no freio Aparecia a mensagem Verificar luzes de freios E aparecia também Esse defeito aqui Que é o defeito P1009 Tensão da bateria fora da faixa Testamos a bateria ok Testávamos todas as lâmpadas perfeitas Então o motor funcionava Apagava a memória Ficava legal Quando a gente pisava no freio Dava a informação de luzes de freios E ao invés de dar a informação também Lá no sistema de carroceria Só dava tensão fora de faixa da bateria Tiramos as lanternas traseiras Vamos verificar as lâmpadas Olha aqui As quatro lâmpadas Tanto as de freios Quanto as das lanternas traseiras Todas escurecidas Todas funcionando Mas todas escurecidas Providenciamos Lâmpadas novas Que nós já temos aqui no estoque Da Osran Chamada de super pingão De 16 watts Olha a diferença de uma lâmpada nova E a lâmpada já escurecida Trocamos as quatro lâmpadas Pronto Acabou o problema Agora nós vamos apagar a memória Aqui ó Vamos lá Excluir falhas Aí excluiu as falhas Perfeito Agora vamos lá no veículo E vamos dar uma olhada Como é que Que ficou Vamos entrar aqui no carro Fechar a porta Dar a partida A luz já não aparece mais aqui Pisa no freio Pisando nos freios Ligando a lanterna Farol baixo Farol alto Tudo ok Não aparece mais nenhuma mensagem Na tela do painel E vamos aqui Entrar no scanner novamente Entrar em falhas Aqui ó Sistema de carroceria Jeep BCM20 Que é o sistema desse carro Tá bom Então vamos lá Entrar em falhas Olha lá Nenhuma falha Era pisar no freio Gravava falha Tá vendo Já não grava mais Então as lâmpadas funcionavam Mas não estavam em perfeitas condições Então é isso aí Problema resolvido A gente testou a bateria Estava ok Então muitas vezes a pessoa Verifica a tensão de bateria Fora de faixa Testa o tornador Está ok Testa a bateria Está ok E de repente pode trocar a bateria Sem necessidade Então Os carros modernos Tem todo o sistema Interligado A BCM Pega qualquer problema Elétrico Que tenha no veículo Então se você pegar Esse defeito Dá uma verificadinha Nas lâmpadas Ainda que elas estejam acendendo Tá bom Então fica essa dica rápida E até o próximo vídeo Se Deus assim nos permitir E até lá